Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estaria trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Aqui quem está falando é o Agente Negão, trazendo mais um vídeo de SCPs mais perigosos do mundo. Agora, a parte 5. Como vocês estão pedindo muito esse vídeo nos comentários, estou trazendo pra vocês agora, nesse período da noite. Como vocês podem ver, tá tudo escuro aqui no meu quarto. Deixei propositalmente dessa forma, bem escurão mesmo, pra vocês verem que o Agente Negão não tem medo. Nem um pouco. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão. Se inscrevam no canal, ativam o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E reitem, já sabe o esquema, a Black Shark do Negão, que também é um SCP, ao qual eu não estarei revelando para vocês agora a classe, porque só de você saber a classe pode deixar você louco. Até porque ainda é uma classe desconhecida, por assim dizer. Mas está aqui, você pode ver à vontade, beleza? E pode beijá-la, se você quiser, não tem problema. Mas, tenha em mente que você vai ter que nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu? Bora ver. Oi, eu sou o Skyrox, e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bom, antes de começar o vídeo, vamos dar aquela relembrada básica para vocês. Nós temos três classes no SCP. A primeira é a Safe. A classe Safe é denominada como classe segura, onde os objetos da classe Safe são objetos que são mais fáceis de se conter. Não tem nenhuma dificuldade, eles ficam ali mantidinhos de boa, a fundação não tem problema nenhum para mantê-los lá. A próxima classe é a classe Euclidio. Essa aqui é uma classe um pouco mais difícil de conter, mas dá para conter. Essa classe, basicamente, eles estão contendo as coisas, mas eles não têm certeza se a coisa vai ficar contida, sendo assim, ela pode fugir a qualquer momento. Mas eles acreditam que dá para deixar ela ali de boa. E agora a gente vai até a classe Keter. A classe Keter são coisas que são bem difíceis de conter e elas podem escapar a qualquer momento. Tipo, elas estão contidas, mas não tem certeza nenhuma que a qualquer momento elas escapem. E agora a gente vai para a classe Apollyon, que é a classe que, acredito eu, é impossível de se conter. Pode estar contida, mas se ela escapar, eles não têm muito o que fazer. Bom, agora que vocês conhecem as classes do SCP, eu sei que falei que tinha três STA Apollyon por quarto aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Enfim, sem enrolar, vamos... Finalmente, a classe Apollyon. Ih, rapaz... Vamos ver isso aí. SCP-343. Deus. Classe do objeto. Hum? Safe. Deus? O SCP-343 é um humano meio velho, como se fosse um homem um pouco velho com uma barba grande. Ele parece ter uma... Um corpo um pouco mais forte, assim. Parecendo não totalmente um velho, como se ele fosse Zeus. Ele foi encontrado andando por uma cidade, quando de repente alguém da fundação viu ele andando lá, e do nada ele se teleportou e foi parar em cima de um telhado. E ele ficava fazendo isso. Teleportava pro chão, andava e depois aparecia no telhado de novo. Quando a fundação achou ele, tentaram conter. Fizeram várias coisas pra tentar conter ele, mas eles não conseguiam. Ao falar pra esse cara que se denomina Deus, que queriam conter ele simplesmente pra fazer experimentos e pesquisas, ele achou a ideia divertida e acabou aceitando. É aí que tudo começa. Quando pegaram esse cara e levaram pra fundação, onde deixaram ele numa sala de 6 metros por 6 metros, que ele falou que era suficiente pra ele, começaram a fazer algumas perguntas pra ele. Um entrevistador foi lá, entrou na sala e perguntou pra ele, por que você se denomina Deus? Ele falou, não me denomino, eu sou. Eu criei um universo. O cara, indagado, sem entender nada, olhou pra ele e falou, tá, se você criou o universo, me prova que isso aconteceu. Ele simplesmente se levantou, foi até a parede, saiu por ela, depois de alguns segundos ele voltou comendo um hambúrguer de um fast food. Simplesmente ele sentou lá e comeu o hambúrguer dele. Ninguém entendeu nada. Depois disso, ele demonstrou que ele gostava muito de conversar com as pessoas, então ele fez por escolha própria continuar preso dentro da fundação, onde várias pessoas da fundação vão lá e conversam com ele. As pessoas da fundação que vão lá e conversam com ele se sentem super bem quando estão falando com ele, se sentem muito felizes. Então, isso é bom tanto pra ele quanto pras pessoas. Mas vem um negócio aqui pra gente se pensar. Ele é classificado como seguro, mas a gente não parou pra pensar que ele tá preso porque ele quer, porque ele pode sair quando quiser. A gente não sabe do que ele é capaz porque ele nunca demonstrou. E se um dia ele se revoltar e quiser sair, será que ele vai continuar sendo uma criatura segura? Eu acredito que ele seja bem perigoso, mesmo sendo uma criatura safe. O SCP-1514 se consiste em duas máquinas diferentes, onde uma fica no céu e a outra fica na terra. Bom, eu vou explicar isso direitinho pra vocês. Pra gente poder explicar direito, vamos denominar assim. O SCP-1514-A é o que fica no céu, e o SCP-1514-B é o que fica na terra. Então, só vou chamar eles de A e B. Acreditam que esse SCP, ele foi construído como uma arma de defesa dos Estados Unidos. Lá pelo início do século XX, eles construíram esse SCP e deixaram lá. Só que acabou meio que dando errado. Antes de eu explicar o porquê que deu errado, vamos explicar como ele é. A parte A, que no caso que fica no céu, acreditam que são satélites que ficam voando em órbita da terra. A parte B é um transmissor que transmite sinal pra esses satélites, que fica aqui na terra. Bom, isso foi construído como um mecanismo de defesa, só que acabou dando um problema. Eles não conseguem desativar isso. Mas pra que que serve esse SCP? Acreditam que ele serve pra soltar um raio na terra tão forte que pode acabar destruindo ela por total. Só que eles construíram essa arma nuclear e deixaram lá, e não tão conseguindo desativar. Eles não encontram um jeito de desativar. E acreditam que se você destruir a parte B, que é a que fica na terra, ela vai ativar a parte A. Porque a parte B que tá na terra aqui é o que mantém a parte A desativada lá em cima. E se por acaso vier acontecer alguma coisa com a parte B, ela ser desativada, ser destruída, ou alguma coisa der errado lá, é capaz que a parte A atire na terra e ela seja destruída. Então, essa parte B que tá aqui na terra, ela fica simplesmente sendo contida pra que ninguém chegue nem um pouco próximo dela pra sem querer ativarem aquilo. Isso talvez era o mecanismo de defesa que eles criaram de arma nuclear pra simplesmente, se alguma guerra acontecesse, ela fosse atacada, ela fosse destruída. Gente, peraí, rapidinho, tá me dando um negócio estranho aqui, peraí. Deixa eu voltar um pouco aqui, eu não entendi o que ele falou. Ela fica simplesmente sendo contida pra que ninguém chegue nem um pouco próximo dela pra sem querer ativarem aquilo. Isso talvez era o mecanismo de defesa que eles criaram de arma nuclear pra simplesmente, se alguma guerra acontecesse, ela fosse atacada. Desculpa ter voltado, porque eu dei uma bugada aqui no áudio. Não entendi o que aconteceu, mas enfim, vamos lá. Se ela fosse destruída e mirasse o raio em direção a quem atacou, mas como eu disse pra vocês, deu errado e o raio vai diretamente na terra pra vários cantos e pode acabar destruindo tudo. Então, sendo assim, ela é uma arma muito perigosa. Por isso que ele é da classe Kitter, a classe que tá lá contida, mas qualquer coisa pode dar muita merda. Sinistro. SCP-498 O relógio de 11 minutos Classe do objeto Seguro O SCP-498 ele parece ser um despertador eletrônico da marca Kowai Brand RT800 com um visor de LED amarelo. Ele é definido pro fuso horário dos Estados Unidos, onde ele fica lá ativado, mas ele tem uma coisa bem peculiar e isso fica no seu alarme. O alarme desse relógio ele é ativado a cada 11 minutos e quando ele começa, ele começa com um som de 30 decibéis que vai aumentando a cada 10 segundos. Rapidinho, gente, tá dando... Não sei se é o fone que tá com problema, mas... Deixa eu ver se eu... Eu vou trocar aqui rapidinho, só um momentinho. Ih, rapaz... Gente, foi mal aqui, eu tive que trocar de fone, de repente esse daqui ele tava descarregando, então eu coloquei o do ouvido direito aqui, deve tá dando algum problema no outro, enfim, vou deixar ele recarregando aqui por enquanto, tá? Então, bora voltar pro vídeo. Tá lá ativado, mas ele tem uma coisa bem peculiar e isso fica no seu alarme. O alarme desse relógio ele é ativado a cada 11 minutos e quando ele começa, ele começa com um som de 30 decibéis que vai aumentando a cada 10 segundos 5 decibéis. Só que o problema desse som é que ele causa náuseas e tontura nas pessoas. Quando foram fazer o teste e deixar ele tocando e ver os 11 minutos e deixar ele tocando por muito mais tempo, ele começou a aumentar, 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 até que chegou num número tão alto de decibéis que as pessoas começaram a ter enjoo, a mente delas começaram a ficar ruim e pessoas até tiveram danos auditivos e vidros em volta todos quebraram. Então, esse relógio ele fica lá guardado dentro da fundação onde uma máquina fica de 11 em 11 minutos desligando ele. Só que tem que ter dois funcionários olhando esse relógio pra caso a máquina falhe, os funcionários vão lá e reiniciem o modo soneca dele pra daqui a 11 minutos ele reiniciar de novo e de novo e de novo e fica nisso. Se no caso pararem, de apertar ele e ele ficar tocando é capaz que o som dele aumente todo e o mundo todo possa escutar ele fazendo danos irreversíveis em toda a humanidade. Rapaz, fica imaginando, deve ser bem interessante trabalhar nessa fundação, maluco, deve ser uma adrenalina do caramba, todo dia ver essas pragas que tem que ficar contendo toda hora, mano, sinistro. assim, uma coisa bem perigosa se não for manuseada direito. SCP-231 Sete meninas classe do objeto Kitter está todo mundo grávida aí? Esse SCP ele é cheio de mistérios e a gente sabe muito pouco sobre ele. Dizem que originalmente o SCP-231 se constitia em Sete meninas da mesma idade. Essas meninas elas foram encontradas num tipo de seita chamada Seita da Criança dos Reis Carlate. Acreditam que depois que a fundação encontrou essas Sete meninas elas tinham meio que uma maldição nela, onde se a Sete morressem ia invocar uma maldição tão grande que estava impregnada nelas que seria capaz de destruir o mundo inteiro. Apá, tô falando. Depois de algumas pesquisas eles descobriram como seria possível fazer com que essa entidade escapasse pra poder conter e não deixar ela escapar. As formas dessa entidade escapar são duas. Matando todas, se todas elas morrerem a entidade escapa ou se elas tiverem um filho. Porque o filho vai nascer como se fosse uma reencarnação da entidade. Agora a parte ruim começa. Lembra pra vocês que eu falei que tinha Sete? A fundação tentou conter todas mas elas têm muita tendência a suicídio e tentaram se matar o que aconteceu que hoje em dia apenas possui uma. Essa uma que sobrou ela ficou grávida uma vez e eles deixaram teu filho. Só que quando o filho nasceu as pessoas em volta começaram a morrer. Muitas pessoas da fundação começaram a morrer do nada e ninguém sabeu porquê. Foi aí que descobriram que o caso era através dela. Teve até outros SCPs que foram mortos por causa que a criatura nasceu. Quando deram um jeito de acabar com o filho dela as mortes pararam. Então hoje em dia a fundação é obrigada a realizar um procedimento chamado 110 Montauk onde eles impedem que esse bebê nasça assim não tendo problemas com o mundo. Mas lembrando pra vocês que todas elas têm tendências suicidas. Então ainda mais essa que depois que perder o bebê dela e toda vez que vai tentar dar a luz de novo as pessoas não deixam ela tá fazendo de tudo pra tentar se matar. E a gente sabe que se ela se matar a criatura vai ser liberada. Então a fundação tá fazendo o possível pra manter ela presa e evitando qualquer jeito a gravidez dela. Mas todo cuidado é pouco. Nós não queremos que essa criatura da maldição do rei Escarlate acabe saindo e destrua a humanidade inteira. Então cabe a fundação cuidar muito bem dessa mulher pra que nada aconteça a ela. Mas e se chegar a um ponto que ela vai morrer por causas naturais? Aí eu acredito que a coisa vai ficar séria. SCP-2317 A Porta para o Outro Mundo Classe do Objeto Apolion Ih rapaz finalmente um diferente. Então chegamos onde vocês queriam. Eu citei Apolion no começo do vídeo porque sim vamos ter pela primeira vez um SCP-Apolion no nosso vídeo. E esse é o 2317. Muitos de vocês já ouviram falar sobre ele e pediram pra mim falar sobre ele. Bom, como eu disse pra vocês o SCP-Apolion tem muitas descrições sobre eles e o acesso pra encatar essas informações dele é meio complicado. Mas estamos aqui com o primeiro que a gente vai citar. Esse SCP ele é simplesmente uma porta que tá lá no sótão. Uma porta que acreditam que foi construída no século XIX. Só que dentro dessa porta tem uma coisa bem bizarra. Acreditam que se você abrir essa porta e entrar dentro dela você vai parar num universo paralelo diferente onde o mundo é todo plano e feito de sal. imagina um mundo todo plano e só sal no chão. Só que tem um detalhe em volta desse mundo plano e cheio de sal existem alguns pilares ao todo são sete pilares enormes nele. E é aí que vem o estranho por esse mundo. Acreditam que dentro desse mundo dessa terra lá embaixo existe uma criatura humanoide parecendo um humano mesmo gigante muito grande mesmo que possui chifres enormes e várias escamas pelo seu corpo. Acreditam que aproximadamente essa criatura ela tem duzentos quilômetros de altura então dá pra você ter ideia no nível da altura dela. E fora isso falam que os pilares que estão na terra são basicamente o que está mantendo ela presa embaixo da terra. Mas lembra que eu disse pra vocês que tem sete pilares que prendem ela? Hoje em dia não tem mais isso. Seis desses pilares acabaram sendo destruídos onde só sobra um. Dentro desse universo eles encontraram um documento que fala sobre criatura. Esse documento é de 1984 onde eles denominam essa criatura como um semideus chamado o Devorador de Mundos só que acreditam que ela foi capturada e foi presa por um ritual místico. Agora vem uma pergunta se havia sete pilares seis foram destruídos e sobraram um a gente já sabe o que vai acontecer quando esse um quebrar ela vai ser libertada e pelo nome dela Devorador de Mundos que ela foi denominada a gente pode ter mais ou menos uma ideia do que ela pode fazer. Agora será que ela é capaz de sair desse universo e vir para o nosso? Se ela vir para o nosso universo a gente sabe que muita merda pode acontecer. Essa criatura pode chegar no nível do Leviathan que foi um que a gente citou no vídeo retrasado foi passado de SCPs mas eu acredito que ela é bem pior. Que isso? Bom pessoal mas esse foi o nosso vídeo de SCP de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu gostei que isso me ajuda bastante aqui no canal. se você quer ver mais SCPs e chegou aqui do nada tem muito vídeo de SCP aí. Bom clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo de terror deixa o seu gostei que isso é muito importante acho que eu já pedi e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem. É isso mitos eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido o meu react o link do vídeo desse camarada do Skyrock estará na descrição do vídeo para vocês ir lá acompanhar o trabalho dele também como eu disse no outro vídeo ele tem também outros vídeos sobre terror beleza não só pelo visto sobre SPC SC... SC... ó caraca SCP's cara eu tento falar devagar aqui para não falar SPC mas acaba às vezes saindo foi mal se vocês quiserem também é só deixar nos comentários que eu gosto muito de séries de terror acho muito legal e mano eu tenho que ser sincero para vocês ainda bem que isso daí na minha opinião beleza é tudo conto de fadas é tudo conto é tipo aquele histórico que o povo conta tá ligado até porque esse primeiro então mano sinceramente é SCP Deus sabe misericórdia e esse último também é meio loucão mas eu acho maneiro ao mesmo tempo eu acho bem interessante assim a desenvoltura da história de cada personagem mas enfim galera eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos aguardem mais vídeos até a próxima e valeu é é ó E aí